Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar se vale a pena ou não ler a série Peças Infernais que se passa dentro do universo de Shadowhunters da Cassandra Clare. Esse daqui é o terceiro vídeo que eu estou fazendo sobre o universo de Instrumentos Mortais. Então se você ainda não assistiu os outros vídeos, ou você vai aqui nos cards ou então aqui na descrição pra conferir tudo isso. O primeiro deles que eu fiz é sobre como que você pode começar a ler Instrumentos Mortais, qual é a ordem bonitinha. E o outro é se vale a pena não ler a série Instrumentos Mortais. E dessa vez nós vamos falar sobre o Peças Infernais. Antes de começar tudo isso, esse daqui é apenas o terceiro livro porque eu estou lendo, no caso eu li a trilogia emprestado e eu estou esperando lançar a nova edição que é igual a basicamente essa daqui. Essas daqui as capas são metalizadas e a lombada forma um desenho bonitinho, mas eu vou deixar uma imagem de como é essa edição bonita aqui na tela pra vocês verem. E se você quiser também comprar essa edição do Instrumentos Mortais, vai estar aqui na descrição. E quando sair essa edição nova aqui e depois que eu comprar, é claro, eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês terem essas edições perfeitas e maravilhosas obras de arte também. Peças Infernais é uma série que se passa em 1800 e pouco lá, quase 1900, dentro do universo de Instrumentos Mortais. Começa com o Anjo Mecânico e depois tem o Príncipe Mecânico e por último o Princesa Mecânica. Apesar dessa trilogia se passar em Londres, a gente tem diversos sobrenomes conhecidos dos Instrumentos Mortais, mesmo eles estando em continentes completamente diferentes. Mas a gente já, se você já tiver lido alguma coisa de Instrumentos Mortais, você sabe que as grandes famílias, elas são mais ou menos essas figurinhas canibatas que a gente já viu até agora. Em Anjo Mecânico a gente conhece a Tessa, que é uma menina, ela tem poderes, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma caçadora de sombras e as pessoas estão tentando entender de fato o que que ela é. A gente só sabe que existe um cara chamado Mort Mann, ou algo do tipo, eu não sei falar esse nome, mas ele tá querendo usar a Tessa pra alguma coisa que a gente ainda não sabe. E ela vai ser levada, no caso ela vai ser resgatada, para um instituto de Londres por conta dos caçadores de sombras que existem lá. Principalmente o Chess e o Will, que são dois personagens que, por sinal, eles são ali ancestrais da galera lá de Instrumentos Mortais. No segundo livro essas confusões ainda vão continuar, porque o tal do Mort Mann ainda vai estar aparecendo, ele vai estar fazendo mais confusão, e eles vão tentar descobrir de fato quais são os planos dele. E no fim de Princesa Mecânica, a gente descobre de fato qual era o objetivo do Mort Mann, qual era o plano dele, maligno, e o que que de fato a Tessa é. Porque a Tessa, como eu falei, ela é uma mistura de várias coisas que a gente ainda não sabe, ela é uma pessoa ali que tem poderes, mas ela pode ser caçadora de sombras. E nesse livro aqui, de fato, tudo se conclui e fica tudo bem, assim, na medida do possível, algumas estragalhas vão acontecendo, mas no fim tudo fica bem e é ótimo. Eu acho que na verdade eu gosto muito do primeiro, mas não tanto quanto eu gosto do segundo e do terceiro. Pra mim, o segundo e o terceiro são maravilhosos e igual, assim, porque eles têm esse feeling de aventura, mas se passa antigamente, então você conhece coisas históricas realmente que aconteceram na vida real, dentro desse universo, e enfim, é tudo muito legal. Já aproveitando que eu tô falando sobre isso, no finalzinho do livro, dessa trilogia, né, de cada um dos livros, a Cassandra Clare, ela deixa, digamos, uma nota avisando todas as coisas que de fato aconteceram no mundo real, e que ela meio que deu uma adaptada pra usar na trilogia. Como eu falei, a Tessa tem alguns poderes diferentes, e um desses poderes é que, de fato, ela consegue se transformar numa outra pessoa. Não só em aparência e voz e tudo mais, quando ela se transforma, ela consegue até mesmo acessar as memórias dessas pessoas. Então, o livro já começa ali, o boy, bem nesse zinho, ela até consegue entrar no corpo de uma pessoa que foi assassinada, e ela consegue descobrir o que aconteceu de fato com aquilo. Então, esse é apenas um dos poderes que ela tem, e é possível que isso daí seja alguma coisa a ver com o que o Mortman quer fazer com ela. Outra coisa que eu adoro nessa série é que ela se passa muito antigamente, né, em 1800, mas ela tem muitas questões atuais, de, né, questionamentos atuais, principalmente sobre liderança feminina, e o como que a gente, né, enquanto sociedade, ainda tenta sempre barrar esse tipo de coisa de acontecer. Nessa trilogia, a gente acaba conhecendo ainda mais sobre a Charlotte, que é a primeira mulher líder de um instituto, e ao longo de toda a trilogia, sempre vão ter pessoas ali querendo duvidar e questionar o fato dela ser uma mulher e dela não conseguir liderar e tudo mais. Então, assim, a Cassandra Clare conseguiu pegar todas essas questões que a gente vem lutando, feminismo, de racismo, enfim, várias outras questões, e colocar aqui dentro que é, de fato, quando digamos muito, entre aspas, onde algumas questões, algumas lutas foram começando a acontecer. Pra mim, todos os personagens aqui dentro, eles são muito interessantes. O Magnus Benny, que é um dos meus personagens favoritos, ele também vai aparecer aqui dentro, principalmente, né, porque ele é feiticeiro, então ele já tava vivo aqui nessa época, e ele tem alguns acontecimentos importantes aqui dentro dessa trilogia. A Cassandra Clare, dentro dessa trilogia, ela conseguiu nos apresentar diversos avanços tecnológicos, digamos assim, que são presentes no universo de instrumentos mortais. O Henry, que é o marido da Charlotte, que é a líder do instituto, ele também é inventor, além de ser um Shadowhunter. Então, ele vai pincelando ali algumas tecnologias que ele tá inventando, e, de fato, várias dessas tecnologias passam a aparecer no futuro, e a gente descobre que, de fato, o que ele tava inventando chegou a ser real, e chegou a acontecer. Então, isso também é muito legal pra você conseguir pegar esses easter eggs que a Cassandra Clare foi colocando ao longo do tempo. E, pra encerrar essa maravilhosidade, o que eu também adoro nesse livro, é que várias coisas daqui de dentro vão interferir lá na frente em instrumentos mortais. Principalmente, como eu já comentei no outro vídeo, se você ainda não viu, tá por aqui nos cards, que alguns personagens daqui vão aparecer lá em instrumentos mortais de uma maneira diferente. E é basicamente isso. Se eu tivesse que reclamar de alguma coisinha, eu reclamaria do triângulo amoroso que acontece entre a Tessa, o Will e o Jess. Porque é um triângulo amoroso, você entende o motivo, mas, ao mesmo tempo, eu não sou muito fã de triângulos amorosos de uma maneira geral, então isso me incomodou um pouquinho. Mas, no fim desse terceiro livro aqui, a gente entende, de fato, que tinha um propósito. E que tinha toda uma coisa, uma explicação ali por trás. Então, dá pra relevar. Eu, particularmente, gostei muito mais da trilogia de Peças Infernais do que da própria série de Instrumentos Mortais. Então, pra mim, essa leitura dessa trilogia foi muito mais legal, muito mais empolgante, por N motivos. Pela aventura, pelos poderes, por essa coisa, a gente não saber o que que a Tessa é. E, também, por não ter a Clare e o Jess, porque eu não... Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Não esqueça de comentar aqui embaixo se você já leu alguma dessas séries de Instrumentos Mortais ou de Peças Infernais. E, se você quiser comprar todos esses livros, vai estar aqui na descrição com essas edições maravilhosas lá também. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!